A gente tem recebido muitas, muitas e muitas dúvidas, e eu vou responder uma delas. Como funciona o trabalho com os Aedes aegypti com Volbaq? Hoje é feita a liberação dos bústis Aedes aegypti com Volbaq em determinados territórios. Isso é feito para que eles se reproduzam com os Aedes aegypti locais, estabelecendo aos poucos uma nova população desses mosquitos, todos com Volbaq. E nós temos tido resultados muito, muito, muito positivos. E, gostei desse vídeo? Compartilhe com os amigos. E, gostei do vídeo? Compartilhe com os amigos.